Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Aplausos Começam as emoções deste jogo. De Trascaeta, cantou a metida de bola. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. E a bola chegou nele. Lá vai ela pela lateral. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. Pedro. Lançamento por entre a defesa. Pedro. Procurou alguém ali na frente. De La Cruz. Deixou o marcador da saudade. O Pedro não conseguiu controlar a bola direita ali. Quer dizer, a bola que o controlou. Aí ele acabou deixando escapar. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Eles já recuperaram a bola de novo. Por muito pouco. O Flamengo consegue mais no escanteio. A pressão é tanta que só segue o escanteio. Por cima! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. É, a arma deles a gente já conhece os adversários também. É muito manjada a jogada, mas às vezes dá certo. É o chuveirinho. Tem que ver, né? Chove. Tudo a mesma coisa. A mesmice. Mas, enfim. Às vezes acaba dando certo. Eu não gosto. Mas é dever dizer que para esse time, para esse jogador, tem dado certo. Bom, Paulo, se você falar... Ih, que lugar de perder a bola! Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou! Gol! Flamengo, em algum marcador. Um gol maravilhoso. Merece os aplausos. O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. O Flamengo saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. O Palestino está se complicando. A bola está queimando no pé de todo mundo. Vem o passe. Léo Pereira. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando mais uma vez. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Pedro. 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 Henrique. A batida. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. De La Cruz. Ele tem espaço para a jogada. bateu. Ele tem espaço para o lado que estava mirado e põe só bem na casa. E a Rascaeta. Decidiu jogar pela ponta. Recebeu em condições de avançar. Tentou de cabeça. Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Roubou a bola. A posição é boa. Lá vem o contra-ataque. A posição é boa. Tentou o passe. Recebeu o passe. Léo Pereira vai mandar a bola direto para o ataque. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada entre a marcação. Na área. Boa defesa do goleiro. Adivinhou o que ele ia fazer. Procurou alguém ali na frente. Ele vai avançando. Mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Fez o lançamento para frente. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Está em boa posição. Lançamento por entre a defesa. Recebeu em boa posição. O juiz antecebe o jogo. Quem não vira o jogo não acredita que o 1 a 0 resolveu o problema. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa é esse caso mesmo. Porque eu não acredito.